Uma diarista, cadê as imagens dela? Essa senhora aqui, deixa na tela pra todo o Brasil. Eu quero que o povo brasileiro veja essa mulher. Aqui é depois dela ter sido atacada. E essa é a faca que esse vagabundo que vocês estão vendo na tela praticou o crime. Ela foi esfaqueada pelo próprio marido. Olha só! No dia, meu povo brasileiro, em que comemorava seu aniversário. 52 anos de idade. 52 anos de idade. Feliz, né? Chegar a 52 anos de idade. Alegre, trabalhadora. Ela foi vítima desse vagabundo. E segundo familiares, o agressor havia consumido drogas antes mesmo de cometer o crime. A polícia, graças a Deus, chegou a tempo. E o vagabundo Fabiano, na cadeia. Pau na máquina. Sueli Santos de Paula, de 52 anos, continua internada após passar por cirurgia. Ela foi atingida com diversas facadas. Ela levou duas facadas no peito e entrou água pelo pulmão. O autor da tentativa de homicídio, Ademir de Paula, ex-marido da diarista. Ele foi preso em flagrante após ser impedido de fugir pelos vizinhos que salvaram a vida de Sueli. Sueli foi esfaqueada dentro da própria casa, no bairro Capão da Embuia. Ademir, de 59 anos, teria passado a noite usando crack e pela manhã atacou a ex-mulher. Depois que ele usa, ele fica agressivo, né? E foi o que aconteceu. Provavelmente eles entraram numa briga e sempre ele agride verbalmente e pega a faca. A dona Sueli estava preparando um café quando foi surpreendida pelo ex-marido, Ademir. Inclusive, a garrafa ficou do mesmo jeito que ela deixou. De acordo com testemunhas, ela foi ameaçada e correu aqui pelo corredor. Mesmo assim, o Ademir pegou uma faca e foi atrás da ex-mulher. Já aqui na garagem, ela caiu bem ao lado do carro. E aqui mesmo foi esfaqueada várias vezes. O facão usado no crime foi apreendido. O cachimbo que Ademir usou para fumar crack também foi encontrado pela polícia. Sueli se livrou da morte no dia em que completou 52 anos. Ela já tinha até combinado um almoço com os filhos. Ela nunca mais vai esquecer disso, né? Foi um... Ela viveu de novo, né? Nasceu de novo. No dia do aniversário. No dia do aniversário. Imagine só, nós tivemos agora uma mulher aqui em São Paulo, uma trabalhadora também. Uma mulher que não aceitou ter um relacionamento com um homem casado. De repente, ele manda um buquê de flor e manda uma bomba, né? Agora, essa trabalhadora também, uma mulher séria. No dia do seu aniversário, ela é esfaqueada. No dia do seu aniversário. Vejam só como ela ficou depois de ser esfaqueada. Outras pessoas foram lá para socorrê-la até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ou até mesmo do SAMU. Não sei quem socorreu ela primeiro. Mas vejam só. E aí, segundo informações, ele teria usado drogas antes de cometer o crime. É esse vagabundo que já está atrás das grades.